A gente vai aprender agora então como configurar as chaves SSH. O que é o SSH? O SSH é um protocolo que permite fazer a autenticação de um serviço com uma máquina remota. Então alguns serviços, por exemplo, como o GitHub, permitem que a gente faça esse tipo de autenticação. E essa autenticação funciona como? Basicamente a gente cria um par de chaves, onde a gente tem uma chave pública e uma chave privada. A chave privada fica na nossa máquina e a chave pública fica no servidor do serviço. E aí quando a gente tenta acessar ou fazer alguma ação nesse serviço, ele verifica essas duas chaves. E se elas funcionarem, se uma abrir a outra, significa que está autenticado e aí ele permite que continue funcionando. Isso evita com que a gente tenha que ficar digitando usuário e senha o tempo todo. Isso é comum no GitHub, GitLab e em vários outros serviços também. Principalmente aqueles que utilizam os servidores. Então para a gente poder criar uma chave SSH, o próprio GitHub dá um link aqui explicando como gerar as chaves. Eu tenho esse link aberto, vou deixar separado para vocês. E aí ele dá alguns passos. O primeiro é abrir o Git Bash, que no nosso caso é o terminal. E aí você precisa colar esse comando aqui. Então vou copiar ele. Vou vir no terminal e vou colar. E aí depois você coloca o e-mail, certo? No caso eu vou botar o meu e-mail aqui, que é aberto. Se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, podem mandar para esse e-mail, não tem problema nenhum. Feito isso eu vou dar Enter. Ele disse que já gerou o para, aqui ó, público e privado está gerando. Ele pergunta o nome. É ideal que ele sempre seja o padrão. Então repara que ele cria numa pasta .ssh e drsa. Eu vou dar Enter. Ele vai pedir uma passphrase, que seria uma senha a mais. Eu não gosto de usar isso porque ele quebra meio que o propósito, né? De não ter que ficar digitando senha. Então eu não vou botar. Vou dar Enter de novo. E prontinho, a chave foi criada. Ele diz inclusive que a chave foi criada aqui, ó. .ssh dentro da nossa home. Então eu vou apertar Ctrl L para limpar o terminal, certo? E a gente tem ali, ó, se eu digitar ls-la, reparem que a gente tem uma pasta agora, ó, .ssh. E lá dentro a gente tem as duas chaves. Só que ainda falta um detalhe. A gente precisa adicionar essa chave .ssh para o nosso agent. Esse agent é basicamente, ele vai verificar se existe uma chave para já deixar essa chave definida dentro do nosso shell. No UWSL, infelizmente, a gente não tem o ssh agent rodando assim que a gente abre o sistema por padrão. Mas o zsh tem um plugin que faz isso ser perfeito. Ele vai rodar automaticamente toda vez que a gente abrir o terminal, que é exatamente isso que a gente quer. Então, para poder ativar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar nano. Olha aí o nosso auto-suggest completando, né, zsh-rc. E eu vou descer lá até plugins. Aqui em plugins, eu vou digitar o nome desse plugin. Ele vem por padrão no zsh, então eu não preciso fazer como no auto-suggest, eu não preciso baixar de lugar nenhum. Basta que eu digite ssh agent. Ok? Fiz isso, salvei com ctrl-o, fechei com ctrl-x. Agora a gente precisa rodar o source, né, .zsh. E olha só, a nossa identidade foi adicionada, a nossa chave aqui foi adicionada. Já está funcionando perfeitamente. E aí, o que eu preciso é o seguinte. Eu preciso copiar a chave que eu tenho, a chave pública, e colar lá no meu serviço. Então, eu vou dar cd.ssh. Vou digitar aqui lsla ou lsls. Ele mostra também várias informações aqui. E aí, eu tenho aqui, olha só, o id.rsa.pub, que é a nossa chave que a gente quer. Se eu digitar more idrsa.pub, ele vai mostrar a nossa chave aqui direto no terminal. E eu vou copiar essa chave. Então, ó, vim aqui. Opa! Vim aqui. Copiei ela. Vou vir aqui agora no nosso GitHub. Nova chave SSH. Vou dar um nome para ela. Windows PC. E vou colar essa chave aqui. Prontinho. Tenho a chave. Basta clicar em Add SSH Key. E ele vai pedir a minha senha. Prontinho. A gente configurou uma nova chave SSH. Mais para frente, a gente vai precisar utilizar o GitHub e a minha conta. E aí, vocês vão ver que eu consigo clonar pelo SSH. E eu também vou conseguir fazer um push para o nosso GitHub. Sem precisar digitar senha, usuário, nem nada. Porque já está configurada, então, a nossa chave SSH no GitHub. O processo é o mesmo para qualquer outro serviço. E depois de criada uma chave SSH, você vai poder utilizar em todos os serviços. Não precisa ficar criando várias vezes. Uma vez criada, você usa em todos os serviços. E aí, você vai poder utilizar em todos os serviços.